Fala galera, beleza? Anderson Silva, Notícia da Telona, bora pra notícia. Pois é, gente, Denzel Washington estreou em 2004 o filme sucesso de ação Chamas da Vingança, ou Man on Fire, sob a direção de Tony Scott. Não é que é Netflix, que não é boba. Tá trazendo a série? Pois bem, hoje aqui você vai saber quantos capítulos, o enredo e se tem alguém aí já na bola da vez pra personificar o personagem que foi vivido por Denzel Washington lá em 2004, John Kreese. Vem comigo, no caminho? Eu explico. Lançado em 2004 sob a direção, a batuta de Tony Scott, Man on Fire, ou Chamas da Vingança, trazia Denzel Washington como um agente do governo, um soldado da fortuna, um mercenário, né? Que praticamente desistiu da vida. Na cidade do México, ele relutantemente concorda em trabalhar para proteger uma criança, Lupita Ramos, na época interpretada por Dakota Fennin, que vai fazer dobradinha com ele no The Equalizer Tree. E é o Protetor 3, nossa querida Dakota Fennin, que vai estar lá fazendo a dobradinha com Denzel Washington. Mas vamos lá, vamos à história. Pois bem, proteger uma criança cujos pais estão sendo ameaçados por uma onda de sequestro. Ele finalmente se aproxima da criança e seu relacionamento com ela desperta e reacende seu espírito até então quebrado. Quando Lupita é sequestrada, sua raiva ardente é liberada sobre aqueles que ele considera responsáveis. E ele não irá parar até salvá-la. Pois é, esse foi o enredo do filme Sucesso de 2004, estrelado por Denzel Washington, e a Dakota Fennin com Christopher Walker e outros atores ali. Pois bem, gente, não é que a Netflix não é boba, né? De vez em quando ela é, né? De vez em quando ela faz umas meninas que Resident Evil, aquelas coisas que ela faz, tudo que eu tenho. Bom, não é que a Netflix, ela esperta encomendou uma série do Man of Fire, uma série de Chama da Vingança. Pois é, meu amigo. Essa série, ela já está em pré-produção, sim. E são oito, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito episódios de Puração, onde nós vamos conhecer a história de John Cruise, antes dele se tornar o guarda-costas da querida Lupita Ramos. Pois é, meu amigo. Está preparado para ver Man of Fire em série na Netflix? Sabia disso não, né? Pois é, aqui no canal você fica sabendo de tudo, tudinho, tudinho. A série, ela está com previsão de estreia em 2024. Se não me falha a memória, é março de 2024. Mas para você não perder nada, é simples. Inscreva-se aqui no canal, para que quando eu trouxer novas informações a respeito da série, você seja notificado pelo YouTube, né, YouTube? E possa vir aqui e assistir a informação fresquinha. Quer ficar por dentro? Tem que ficar aqui no canal Notícia da Telona. Vem comigo. No caminho, eu explico.